Saudades do metrô, Jolina? Olha, em determinados momentos, eu acho que não bate uma saudade do metrô, não. Porque sempre foi muito cheio, né? Não é aquela correria, mas é um entupimento de gente. Ali já estaria num momento crítico. É, exato, exato. A vantagem é que é barato e é muito cômodo e rápido, não atrasa. É uma malha metroviária muito grande. Eu, por exemplo, de cá, todos os dias eu venho de metrô. Eu paguei R$ 4,00, isso dá em torno de R$ 3,00, um pouquinho menos de R$ 3,00. E eu devo ter andado, talvez, seis quilômetros, sete quilômetros. São muitas estações. Então, é um metrô barato, mas no horário de pico, principalmente uma estação, né? Igual essa da feira, ou algumas estações bem do centro de Guangzhou, uma área bastante comercial, o metrô é muito cheio. Legal. Lembrando que o TIC não é único, né? É, não é único. Depende do número de estações que você vai pegar, né? Por quais estações você passaria. Ou seja, depende do percurso que você fizer. Legal.